A safra vai custar bem mais para o produtor. Essa é a estimativa traçada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Após estudos, os técnicos verificaram que a soja terá um aumento de 45% no custo de produção e principalmente pelo uso de fertilizantes e herbicidas. No caso do milho, o gasto deve ser ainda maior. Veja na análise do coordenador de produção agrícola da CNA, Maciel Silva. A safra 2022-2023 será a safra mais cara da história no que se refere aos custos de produção. Isso vai ocorrer em função principalmente de três fatores que vieram cumulativamente nos últimos meses e vai refletir na próxima safra. O primeiro deles é os problemas logísticos vivenciados no segundo semestre de 2021 que tem refletido no custo desses insumos que tem chegado no país. O segundo deles é a questão da crise energética no mundo que afetou principalmente a China, principal fornecedor dos defensivos químicos. E por terceiro e mais recente deles, ainda em continuidade, o conflito entre Rússia e Ucrânia que tem afetado principalmente os preços dos fertilizantes. Então, quando a gente faz análise desse custo para a soja, a gente verifica que os fertilizantes que participam em torno de 30% dos custos de produção da cultura, eles terão um aumento que superará uns 100% para a safra 2022-2023. Mas não muito distante disso, os defensivos químicos que tem uma participação em torno de 25%, 30% nos custos de produção da soja, também terão aumentos expressivos, impulsionados principalmente pelos herbicidas, que devem ter aumentos superior a 130%. Então, essa série de fatores associados ao aumento do preço dos combustíveis que afeta as operações mecanizadas, bem como o frete da produção, irão contribuir para um custo de produção da soja 45%, pelo menos 45% superior ao que está sendo verificado na safra 2021-2022. No caso do milho, não é diferente. Porém, o milho tem uma agravante que está associada à maior participação dos fertilizantes no custo de produção. No milho, o fertilizante participa em torno de 40% dos custos operacionais. Isso ocorre pela ausência da fixação biológica de nitrogênio, que no caso ocorre na soja, mas não ocorre no milho, aumenta as despesas com os fertilizantes nitrogenados. E com esses aumentos de custo, que supera 100% com fertilizantes no milho, também associados ao aumento do custo de defensivos, da mesma forma que ocorre na soja, a gente deve ter aumentos de custo do milho, primeiro a safra, de pelo menos 50%. E esses custos, há uma tendência de aumento ainda, essa projeção ser ainda maior, em função, por exemplo, de embarques de fertilizantes que têm ocorrido a preços superiores e ainda não estão sendo precificados no mercado interno. Então, a associação desses fatores tem promovido esses aumentos de custo. Por outro lado, sob a ponta do preço recebido aos produtores, a gente não tem visto esses aumentos na mesma proporção. No caso do milho, por exemplo, a gente tem verificado entre maio de 2022 e maio de 2021 uma redução no preço aí na ordem de 13%. No caso da soja, tem verificado o aumento, nesse mesmo intervalo ele foi em torno de 10%, mas muito aquém do que a gente tem verificado em relação ao aumento dos custos de produção. Com esse cenário que a gente verifica, é um grande potencial de redução das margens dos produtores que devem operar com margens mais estreitas aí, tendo safras, por exemplo, com risco maior, sendo mais suscetíveis às variáveis climáticas, até as mais amenas, por exemplo, que níveis de redução de produtividade mesmo, que menores, podem oferecer margens negativas aí, terá impacto principalmente na tomada de decisão desses produtores em relação ao aporte do pacote tecnológico para a próxima safra, bem como na tomada de decisão em relação à expansão ou não de novas áreas de cultivo. Obrigado.